Oiê, seja bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal de vídeo de produtinho de pedra, espero muito que vocês curtam, tá bom? Então meninas, para você que não sabe, eu estava gravando antes desse vídeo um vídeo de comprinhas da Imadureira, provavelmente já deve ter ido ao ar e vou deixar linkado aqui nos cards para vocês, tá? E um dos produtinhos que eu trouxe nesse vídeo foi esse sabonete aqui facial da Dermacrem, tem a Dermachem e esse aqui que é Dermacrem. E eu pensei, já que eu vou ter que remover a maquiagem porque eu tenho outras coisas para poder gravar, eu vou logo testar esse produtinho com vocês, tá bom? Ele aqui é um sabonete facial de efeito mate com zinco, vitamina C, niacinamida, que promete ter controle de brilho, ele é dermatologicamente testado e não contém sal, ele é um produtinho que promete ter ação anti-oleansidade, dá aquele efeito bem sequinho na pele. Para começar, gente, eu já amei a embalagem, eu achei a embalagem muito bonitinha, muito fofinha, vem 150ml de produto, não contém corante também, tá bom? E assim, gente, eu achei fofo, ele vem bem na pegada dos produtinhos da Dermachem, que são produtinhos de skincare para limpeza do facial, bem acessíveis, tá bom? E esse aqui é o produto. Eu tenho a pele extremamente oleosa, caso você não saiba, caso você não acompanhe o canal, e eu tento sempre trazer produtinhos acessíveis para você poder se cuidar, cuidar do seu rosto, cuidar da sua pele, enfim, dá para você ter um skincare com produtos acessíveis de boa qualidade. Então, sempre que eu vejo um diferente, eu tento trazer para vocês aqui. Esse aqui, ele me custou 8,50 para esse ano já tacado, porém, no varejo ele custa 10 reais, e aqui no Rio de Janeiro, eu nunca vi ele além de 10 reais, é sempre nessa faixa. Tem sabonete de efeito mate, tem esfoliante, tem sabonete pré-make, tem sabonete pós-make, tem hidratante facial, tem vários produtinhos dessa marca, tem hidratante corporal, enfim, tem muita coisa bacana. E eu escolhi esse daqui, como eu falei, ele tem zinco, vitamina C, niacinamida, e como eu tenho pele oleosa, eu achei que era o que se encaixaria melhor na minha rotina, tá? Eu vou ler para vocês aqui o que tem na embalagem. Como eu falei, ele é bem bonitinha. Ele diz aqui que ele limpa profundamente, remove sujeiras e outras impurezas sem ressecar a pele. Ele combina a niacinamida, que ilumina e reduz a aparência de manchas na pele. O zinco, que ele é um forte ajudante no controle da oleosidade excessiva, e também possui a vitamina C, que ele é antioxidante, além de ajudar a combater um envelhecimento precoce, tá bom? Ele também promete uniformizar o tom da pele, além de controlar o brilho, promovendo assim o efeito mate. Ele diz aqui que ele tem uma sensação agradável na pele, além de deixar a pele macia e revitalizada. O que eu vou fazer? Eu vou lavar meu rosto, vou tentar mostrar aqui com vocês, porque aqui é onde eu tenho iluminação, pra conseguir mostrar isso pra vocês. Eu vou prender aqui um pouco o cabelo, que está um calor aqui no rio, gente. Vocês não têm noção do como tá quente. Estou aqui um pouco vermelha, porque eu pintei o cabelo. Então a tinta aqui ainda tá um pouquinho pra gente, mas relevem. E vou remover essa make. E o que tem aqui, gente? Aqui tem corretivo, tem pó compacto, tem blush, tem contorno. E eu tenho rímel. Só isso que eu passei, tá? Eu não passei base, não passei um primer, só um hidratantezinho mesmo. Tô com a pele assim, com poucas coisas. Mas eu vou remover junto com vocês. E vocês puderam acompanhar aí nas imagens, como é que tava a minha pele lá no banheiro. Eu vim pra cá porque a imagem lá com a câmera do celular não fica muito boa. E aqui eu gravo com a câmera e fica melhor pra vocês poderem ver. Assim é que ficou. Ele não é um sabonete, gente, que faz muita espuma. Mas eu senti que ele limpa bem, ó. Mas aqui ainda tem um pouco de máscara, que não saiu completamente. Até porque eu usei, gente, mil camadas de rímel. Mas eu sinto que a minha pele, gente, tá bem seca. Muito seca, muito. Chega a estar meio esturricada. Assim, contra o brilho em si ainda tem um pouco, tá? Minha pele é muito oleosa, mas tá super sequinha. E com uma sensação, nada hidratada, mas uma sensação super seca, sabe? Eu acho até que um pouco demais pra mim, sabe? Realmente, eu não... Eu tava usando muito o sabonete da Dove. E, gente, esse aqui me surpreendeu por isso. Porque, assim, realmente matificou a minha pele de um jeito que eu não estava esperando. Mas eu gostei do efeito dele, tá? Assim, ele realmente se propõe a ser mate. E ele é mate. Então, pra lavar, eu acho que ele super funciona, tá? Ele remove bem a maquiagem. Só mesmo tive dificuldade um pouquinho com rímel, porque ele arde muito nos meus olhos. Ele deu uma ardida, entrou um pouco dentro dos meus olhos. E ficou meio complicado a dar de usar. Mas, tirando isso, gente, eu achei um produto bacana que cumpre o que ele promete. E por ter esses ativos, como a linha cinamida, que ele é muito bom pra ajudar aqui na parte das manchinhas da pele. Tem a vitamina C aí, que é bom pra ajudar também no envelhecimento. Então, ele tem assim... Ele, além de limpar, ele tem outras propriedades, outros ativos nele. Que por esse precinho de R$8,50, eu super curti, tá bom? Conta pra mim nos comentários se você já usou algum produtinho da marca. O que você achou? Tem algum sabonete baratinho que você quer que eu teste? Comenta aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber, tá bom? Espero de coração ser uma boa companhia. Não se esquece que seu like é super importante. Se inscreve no canal também. E eu volto em breve com mais um vídeo pra vocês, tá bom? Um beijo e tchau!